Música Música Eles estão juntos há muitos anos E vão participar do quadro mais romântico da sua TV Preparados? Deseja casaco O verdadeiro significado de fofura foi atualizado Uma vida inteira marcada por muita união, carinho, cumplicidade Que vai ganhar um novo capítulo no nosso palco Domingo, 3h15 da tarde Expectativa O amor está no ar Realidade Adolto! Eliana Dois em cada dez brasileiros Dizem ser de direita Um em cada dez brasileiros Diz ser de esquerda E nós? Os outros sete em cada dez brasileiros Vamos ficar sempre no meio dessa pancadaria? E se pudéssemos escolher Quem represente de fato a grande maioria? Porque sim! Nós podemos! Podemos! Um partido independente Igual a você Só quem tem prezão desce pro play O prezão mensal da Claro tem 12 giga WhatsApp ilimitado com videochamadas E agora YouTube incluso E tudo isso com o Claro 5G+. É bom poder escolher, né? E com o Oroca Eu escolho Cashback Pontos Investimento E ainda posso mudar depois Esse mês eu escolhi dinheiro de volta na conta Pra ajudar nas contas Aqui em casa a gente tá na dúvida esse mês Pontos ou investimento? Investimento, amor Pra gente investir no nosso futuro Escolhe bem, né? Oroca Escolha Mude Use Dois em cada dez brasileiros Dizem ser de direita Um em cada dez brasileiros Diz ser de esquerda E nós? Os outros sete em cada dez brasileiros Vamos ficar sempre no meio dessa pancadaria? E se pudéssemos escolher quem represente de fato a grande maioria? Porque sim, nós podemos! Podemos Podemos Um partido independente Igual a você A gente deveria fazer essa campanha mais vezes no ano Sim, foi muito errado Muito A gente conta do baú? Baú? A gente encontrou na caça ao tesouro O Hélio falou que tava lá escondido há muitos anos Desde que vocês eram pequenos E aí? Conseguiram abrir pra ver o que tem dentro? Não, nós não temos a chave Eu não tenho mais a chave Eu dei pra outra pessoa Quem? Nesta segunda 15 pras nove da noite A infância de Romeu e Julieta Qual sabonete antibacteriano você compra? Qualquer um Sempre Protex E por quê? Porque Protex reinventou Um óleo de linhaça em sua forma Aumentando as defesas naturais da sua pele Qual? Me dá um Protex Naturalmente Protex Vamos avançar com o Embarque Digital Que é o maior programa de graduação em tecnologia de todo o Brasil Nós não vamos abrir mão de ampliar a rede com paz Uma invenção recifense Premiada pela ONU Que gera novas oportunidades E reduz a violência e reduz a violência E não vamos, em momento algum, desistir do Brasil PSB 40 No seu dia Ei, você mulher Você sabia que existe um partido presidido também por uma mulher? No Podemos elegemos vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais e federais O nosso partido montou a central de relacionamento da mulher Com total apoio às candidaturas Suporte jurídico, de marketing até emocional Estimulando as novas lideranças femininas Sou Renata Abreu, deputada federal, presidente nacional do Podemos Felice, porque juntas podemos Neste domingo, o Masba desembarca em Gramado Para te mostrar detalhes do Natal Luz E olha quem está chegando ali É hora de receber o Papai Noel Também vamos te mostrar a criatividade e talento manual de uma cartazista Já ouviu falar nessa profissão? Verão chegando E que tal se você pudesse montar o seu próprio picolé? A formiga que vive em mim Saúda a formiga que está olhando aqui o programa Com Downy, até roupa guardada é roupa perfumada Helmans, a maior e melhor maionese do Brasil Hum, o sabor e cremosidade Para deixar tudo delicioso Hum, é tudo de bom Helmans, o sabor irresistível da verdadeira maionese SBT Vídeos é de graça sem cadastro e para toda a família Só vem Pegou o show de prêmios do baú E de segunda a sábado você pode ganhar Muitos iPhones incríveis Tem também Playstation 5 E para a família tem kits cozinha Ou então lindos kits para sua sala E todo domingo um sorteio especial com muito dinheiro São três chances para você ganhar até 45 mil reais Ou o prêmio acumula para o próximo sorteio Até sair um novo ganhador Compre agora o seu carnê do baú E concorra a prêmios todos os dias Natal é tempo de surpreender quem a gente ama E os presentes são um gesto de amor Que podem embrulhar os melhores sentimentos Natal Paquitá Celebre o amor Demores? Eles vivem! Somente o próprio Deus poderia tirá-los O que é isso? Tempos desesperados Nós não temos medo de você Isso não é para você Quem é você? Não tema Dizem que ele faz milagres Levante a cabeça, pescador Eu fui redimida Quem fez isso? Seu tempo de ser conhecido ainda não chegou Se não agora Quando? Nós esperamos tanto por você Ele chegou para despertar o mundo Mas alguns não vão querer acordar Siga-me Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto